É Ana e o Plano de Salvação Era uma vez uma linda menininha chamada Ana. Ela tinha olhos brilhantes como estrelinhas e um sorriso que iluminava o dia. A mamãe de Ana a amava muito e contava todas as noites antes de Ana dormir historinha cheia de amor. Numa noite especial, a mamãe de Ana contou uma história sobre um lugar incrível chamado Céu, onde Deus morava. Ela disse que Deus era como um papai do céu que cuidava de todas as criancinhas na terra e as amava muito. A mamãe de Ana explicou que às vezes fazemos coisas que podem magoar os corações das pessoas ou coisas que não são boas. Isso se chama pecado e ele suja o nosso coraçãozinho. Mas a mamãe de Ana disse que Deus nos ama mesmo assim, porque somos seus filhinhos especiais. Só que devemos sempre lembrar de pedir perdão a Ele. Ana ficou curiosa e perguntou à mamãe como poderia ser feliz e ficar perto de Deus para sempre. A mamãe sorriu e disse que Deus enviou o seu filho chamado Jesus para nos ajudar. Jesus era como um super herói cheio de amor e bondade e Ele morava no céu com Deus. A mamãe de Ana contou que Jesus fez algo incrível por todos nós. Ele nos amou tanto que veio à terra e morreu na cruz por nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados e ter uma nova chance. Mas a história não terminou triste, pois Jesus voltou à vida. Que incrível, não é mesmo? Jesus mostrou que tinha e tem poder sobre tudo. Ele queria que todas as criancinhas fossem felizes e estivessem com Ele no céu um dia. A mamãe de Ana disse que ela, se quiser, poderia ser amiga de Jesus. Bastava pedir a Ele que entre em seu coraçãozinho e a ajude a fazer coisas boas. E assim, Ana ficou muito feliz, sabendo que Jesus era seu amigo especial. Então, todas as noites antes de dormir, Ana fechava seus olhinhos e conversava com Jesus em oração. Ela agradecia a Ele por amá-la tanto e pedia sua ajuda para ser uma menininha boa e feliz. E assim, Ana descobriu que com Jesus em seu coração, ela sempre estaria perto de Deus e seria uma menininha muito especial. E se você, meu amiguinho, quiser, também pode fazer igual a nossa amiguinha Ana. Feche os seus olhinhos e diga assim, Jesus, vem morar dentro do meu coraçãozinho para sempre. Em nome de Jesus, amém. E essa foi a nossa historinha de hoje, amiguinho, sobre o plano de salvação. Jesus nos ama tanto, ama a mim e ama a você. E não se esquece de deixar o like e de compartilhar com todos os seus amiguinhos esse vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.